Eu quero saber o seguinte, Gerson, porra, é claro que a gente vai ter aqui uma porrada de assunto, mas eu não podia deixar de começar o assunto, quando eu falei que você vinha aqui, perguntaram se você tinha plano de saúde quando você tomou aquela trombada daquele parapente, rapaz, é coisa mais, você não sabe da maior, né, isso aí foi parar no mundo inteiro, né, os memes mais famosos agora dos últimos tempos. Foi um mico internacional, não foi qualquer mico, não, foi um monkey. Pô, mas foi um meme, né, cara, assim, famoso. Uma coincidência, você fala voar, 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 voar. Voar, voar, subiu, subiu. Aí o cara sumiu, o Fantástico queria fazer uma reportagem, o cara sumiu, aí mamãe encontrou com o cara, depois numa festa, não sei, quer ver que a Fantástico tá te procurando, eu tô com medo do Biafra me processar. Ah, cara, coitado. Aí, como é que foi aquela porra, tu tava cantando? Tava, nego, com o Nelson Rondifer, né, foi fazer uma, tava fazendo um documentário do Chacrinha, né, né, e Biafra, canta aquela música tua que você cantava no Chacrinha, eu vou, ah, voar, subiu, o cara veio e deu uma me dar uma forrada. Onde foi isso? Foi perto do Museu de Artes Contemporâneas, ali em Niterói, perto do Mac. Era o Morro, era o que? O que que era aquilo? Do Niemeyer ali, aquele museu ali, cara, bonito, em Niterói. Em Niterói. Um disco voador, né, querido? É, um disco voador bonito pra caramba. Tava ali gravando, gravando, bonito, tudo certo, né, aquela coisa. O legal foi ver o cara se preparando lá atrás de você, não tem um contraplano. Atrás de mim, veio e me deu uma porrada. E de repente armou uma voz. Eu levei aquele susto do cacete, o cara falou assim, pô, bicho, foi mal, hein. Porra, agora... Foi mal, cara. Pô, ainda bem que o cara não se machucou, né. Aí o Nelson Rondifer falou assim, vou botar isso na abertura do... Falei, Nelson, tá de sacanagem, né? E botou mesmo a porra. Cara, e aquilo foi genial, virou um meme, dos primeiros memes, assim, ficar... Eu fui chamado pra depois pra uma propaganda do Bradesco, por causa daquela coisa. Aí, aí, viu, Sérgio, quando... Sabe que eu fiz a propaganda do Bradesco logo na sequência, depois que vocês... Ah, fez, é. Vai que você não tem o Sérgio Malandro, você fez, vai que você não tem o Biafa, não é? É. Porra, bicho. Teve o Tafarel antes da gente também, né? Teve o Tafarel? É. Vai que você não teve o Biafa. Segura o Tafarel, é. Puta, mano, você vê, mas... Pra quem não sabe, às vezes, tem muita garotada que não viu essa parada, né, porra, desse negócio. Entra no YouTube aí, você vai ver, você vai ver... O Mico Internacional, né? É muito bom esse meme. O cara de parapente, normal, andando, e ele cantando, todo concentrado, voar, voar. Subi, subi. Todo galã, né, cantando, porra. Aí o cara deu uma trombada, uma coisa ilusitada, né? Pois é, é muito... Depois eu tava andando pela praia, os rádios do Brasil todo, o Guerno Sorrões, aquele sacana, ainda espalhou pra todo mundo que eu tava gravemente ferido no hospital, né? Porque o seguinte, bateu em mim, ele cortou, né? Ele não deixou o resto daquele... Deixou, tá gravemente ferido no hospital, e as rádios ligando pra mim, porra, porque você tá no hospital... É atropelado por um parapente. Tô contando aí que você tá no hospital gravemente ferido. Tá costumando... E pô, bom, né agora? Pô, eu não aguento. Pô, eu não aguento. Pô! Pô! Tchau.